Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias e quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente então já deixa seu link se inscreva no canal e ative o Sininho para receber todos os vídeos hoje em dia expõe reviravolta na vida de Vanessa e até gravidez com dada revelada na Record o programa da Record noticiou que a cantora e o ator estariam planejando um filho para o ano que vem durante a última edição do hoje em dia que foi ao ar nesta terça-feira 22 Renata Alves Ana Rickman e Keila Gimeni surpreenderam ao comentarem sobre uma reviravolta na vida de Vanessa que assumiu um novo relacionamento com dado do labela cerca de dois meses tudo aconteceu durante o quadro diário das celebridades quando a colunista da Record repercutia uma publicação da cantora que mostrava ela junto com os filhos José e João frutos do casamento de 17 anos com Marcos Boas o matinal da Record destacou que depois de passar por um momento a filha de Zezé de Camargo demonstra estar em uma ótima fase da da vida tanto no âmbito familiar quanto em sua carreira as integrantes do hoje em dia comentaram ainda que dado e Vanessa estariam em um momento tão bom do namoro que estariam planejando uma gravidez para o ano que vem vale lembrar que o ator já é pai de João Valentim e Eduardo ambos com 12 anos e Ana Flor preste a completar 11 a Vanessa tá numa ótima fase tanto que a relação dela com o dado do labela vai muito bem obrigado eles estão morando juntos na mansão dela aqui em São Paulo o dado vem convivendo muito de perto com os dois filhos do antigo casamento iniciou Keila Gimenez segundo a Vanessa eles se dão super bem e os amigos próximos dizem que no próximo ano eles querem realmente selar a união e pensam realmente em aumentar a família então vai muito bem apontou a jornalista reforçando que o casal pensa sim em uma gravidez Ana Rickman não poupou elogios a Vanessa e se demonstrou muito feliz com a transformação na vida da artista caramba depois de tantas coisas é tão bom ver a Vanessa feliz tá bombando e mesmo assim ela ainda consegue se dividir entre ser mãe presente uma cantora maravilhosa muito legal muito legal mesmo exaltou a loira o presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo te vejo no próximo vídeo